Conflito na fronteira com o Brasil, entre a Venezuela e a Guiana, a antiga Guiana inglesa, que hoje é um país, é uma nação soberana. Se você está acompanhando os noticiários internacionais, você com certeza se deparou com essa notícia aí, que não é muito usual, não é muito comum aqui pra gente. A gente vê muito conflito lá no Oriente Médio, conflito em outros países, em outras regiões, bem longe daqui. No Brasil a gente tem outro tipo de guerra, é a guerra política, é a guerra da violência urbana, mas conflito entre nações não é algo tão comum aqui pra gente, na América do Sul, na América Latina. Então, algo novo, e eu trouxe esse vídeo aqui, inclusive pedi a ajuda do Coronel Paulo Roberto, lá do Argus, do curso Argus SM, que é uma referência nacional aí pra preparação de militares que vão fazer o concurso de admissão à Escola de Comando do Estado-Maior do Exército Brasileiro, inclusive o Argus, que é parceiro do Elite 1000 nessa jornada aí, e pedi o apoio dele nesse vídeo pra trazer uma informação bem relevante, bem importante e bem atual pra você neste exato momento, tá bom? Então, fica ligado, mais um vídeo visurado pra você, que já vale a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, tá? Então, se inscreve, já destrói o seu like, e vamos pra mais um vídeo visurado pra você. Então, na realidade, essa disputa já existe há muito tempo, entre a Venezuela e o Reino Unido, na verdade, né? Afinal de contas, a Guiana era uma colônia inglesa, e esse conflito entre essa região aí que fica entre os rios Ezequibo e o Rio Orinoco, que corresponde ali a mais de 50%, mais da metade do território da Guiana, esse conflito já existe desde o século XIX, então não é algo novo, é algo que veio à tona nesse momento, né? Porque a Venezuela aí, ela inclusive vai realizar um referendo agora, no começo de dezembro, pra saber a opinião das pessoas, da população venezuelana, se eles querem ou não que esse território seja anexado, né? Então, essa questão veio à tona nesse momento, mas já é algo bem antigo aí, que remonta desde a época em que a Guiana era uma colônia inglesa. E como eu falei, pra gente entender melhor, de forma mais aprofundada, inclusive pra alguém que entende e trabalha com esse tipo de assunto, eu chamei o coronel Paulo Roberto pra dar uma palhinha aqui pra você explicar quais são as raízes, né, desse problema, por que que isso tá acontecendo nesse momento, né? E ele vai te explicar agora, pega o bisu. Alô, meus amigos do curso Arnos ECM e do canal Elite. A Venezuela contesta a soberania territorial da Guiana sobre o território de Esequibo, essa região que vocês estão vendo aqui na tela. Qual seria a principal razão pela qual a Venezuela, agora, no início de dezembro, vai realizar uma consulta popular para verificar se os venezuelanos aceitam a anexação do território de Esequibo, a soberania venezuelana. O principal motivo é que lá existem riquezas petrolíferas. Portanto, estamos diante de um cenário, do surgimento de uma crise internacional aqui na América do Sul. E o que caracteriza uma crise internacional? Uma crise internacional ocorre quando dois estados entram em confronto por causa da disputa de um bem de alto valor estratégico e que, nesse caso, além da própria soberania territorial, logicamente, é o petróleo. Mas essa disputa, ela pode levar ao confronto militar. A possibilidade de guerra, o surgimento de uma guerra aqui na fronteira norte do Brasil. Portanto, estaríamos diante de uma grave crise internacional, particularmente por causa da possibilidade da interferência de grandes potências internacionais aqui na América do Sul. Logicamente que os Estados Unidos da América têm interesses petrolíferos na região e também em face da atual nova conjuntura da Ordem Mundial. Estamos diante de um momento de reconfiguração da Ordem Mundial. Por causa desses alinhamentos Rússia, China e Venezuela, fatalmente, nós teríamos também a possibilidade de uma disputa de confronto entre grandes potências globais aqui na fronteira norte do Brasil. Portanto, vamos acompanhar com muita atenção o resultado desse referendo para a Venezuela, que vai realizar-se agora no início de dezembro. E se nós olharmos para essa conjuntura, nós já veremos que nós já temos o gatilho. Nós já temos o gatilho para o surgimento de uma crise internacional. E o gatilho, certamente, é esse referendo de dezembro. Portanto, vamos acompanhar esta nova conjuntura de tensão que surge aqui na América do Sul. Show de bola, excepcional a explicação do Coronel Paulo Roberto, mas eu quero, inclusive, dar um pouco mais, uma visão um pouco maior dessa questão para você. Por que o Maduro, o ditador Maduro, está, nesse momento, trazendo essa questão à tona? E agora, em dezembro, vai consultar a vontade do povo venezuelano sobre a questão. E ele, inclusive, vem afirmando, não só ele, como membros do governo dele, que essa questão poderá ser resolvida de forma militar. Ele, inclusive, vem falando isso há algum tempo, que essa questão, se for da vontade do povo venezuelano, isso vai ser resolvido, inclusive, através de uma invasão no território guianense. E como o Coronel falou agora há pouco, o primeiro motivo para isso aí é a cobiça. A Guiana vem descobrindo reservas de petróleo gigantescas lá no seu território. Essas reservas já vêm sendo exploradas por empresas estrangeiras. Isso, inclusive, vem causando um crescimento econômico gigantesco na Guiana. Inclusive, alguns estudos indicam que, na próxima década, a Guiana pode se tornar um dos maiores, quiçá, o maior produtor de petróleo do mundo. Então, além dessa região aí em disputa, ela tem outras riquezas, como ouro e diamante, que estão lá e que podem ser exploradas no futuro. Agora, isso o Coronel já falou para você, mas eu quero trazer uma outra vertente dessa questão. Como você deve já saber, na Venezuela ela está em crise já há algum tempo. É uma crise que é uma crise muito mais do que uma crise econômica. É uma crise até humanitária mesmo, né? E por mais que o Maduro, que é um ditador, tá? Então, não vem falar para mim que a Venezuela é uma democracia, porque não é. É uma ditadura. Basta você conversar com imigrantes venezuelanos que fogem aqui para o Brasil através do estado de Roraima. Aliás, eu moro no estado de Roraima desde 2017. Eu já conversei com dezenas de venezuelanos sobre esses assuntos, tá? Então, o pessoal lá do lado do Maduro fala que os problemas venezuelanos são causados principalmente pelos embargos econômicos lá que os Estados Unidos vêm aplicando nos últimos anos, né? Mas, na verdade, essa questão é muito mais profunda e muito mais complexa do que isso, tá? Como eu te falei, basta você conversar com qualquer venezuelano aí que está fugindo. Muitos vivem na rua aqui no estado de Roraima e você vai entender o que eu estou falando, tá? Aliás, eu tive a oportunidade, ainda como oficial da ativa do Exército Brasileiro, participar da montagem de um dos primeiros abrigos aqui no estado de Roraima que foi construído para receber esses imigrantes. Inclusive, hoje tem vários abrigos aqui no contexto da operação acolhida no estado de Roraima e muitos desses imigrantes vêm para cá, né? Muitos são interiorizados também, né? Vão para outros estados do Brasil. Muitos passam pelo Brasil, né? Os que têm melhores condições e vão para outros países mais desenvolvidos, onde eles têm mais oportunidades, tá bom? Mas basta você conversar com essas pessoas e você vai ver que nenhuma delas vai reclamar sobre Estados Unidos, sobre embargo. E eu não estou dizendo aqui que os embargos não têm, não tiveram e não têm um papel nessa crise que está acontecendo. Mas se você conversar com esses venezuelanos, você vai ver que a ditadura que se instalou no país e que vem cometendo várias atrocidades, que inclusive se utiliza de milícias armadas para afugentar e perseguir aquelas pessoas que ousam se expressar contra o regime, essas pessoas vão dizer que essas pessoas, esse regime, essa ditadura é que é o problema, tá? Mas, lógico, isso aqui é papo para outro vídeo, né? O papo aqui agora é crise da Venezuela com a Guiana. Mas o fato é que a Venezuela está em crise e nada melhor do que desviar a atenção do povo para uma questão maior, né? para um problema mais importante do que a fome que mata os venezuelanos diariamente. Sem dúvida alguma, além dessa questão da cobiça, né? O Maduro vem trazendo essa questão nesse momento, né? Porque ele, inclusive, é um forte candidato a perder as próximas eleições presidenciais, tá? Porque vem surgindo aí um candidato, um forte candidato para as próximas eleições. E nada melhor do que desviar o foco da nação e da comunidade internacional dos verdadeiros problemas que existem por lá. Aliás, por falar em comunidade internacional, não podia haver uma hora melhor para o Maduro fazer isso. Afinal de contas, aqui no Brasil, né? Ele tem, né? O Maduro tem, neste exato momento, na presidência da república aqui no Brasil, um dos seus maiores aliados. Agora, quais seriam as consequências disso, né? De uma guerra, de uma invasão venezuelana na Guiana aqui para o Brasil? Olha só, a primeira consequência que eu consigo observar seria um aumento significativo nos números de imigrantes que entrariam no país através do Estado de Roraima. Um Estado que, inclusive, já vem enfrentando uma grave crise migratória há alguns anos, com um aumento significativo nos seus índices de violência, tá? Então, o Estado, ele está muito mais violento do que ele era no passado. E também vem enfrentando uma crise no seu sistema de saúde, no seu sistema educacional muito grande. Então, escolas, hospitais superlotados. Então, está uma situação realmente bem grave aqui no Estado de Roraima. E isso tenderia, na minha visão, a se agravar se houvesse mesmo esse conflito. Afinal de contas, a gente poderia ter ainda mais imigrantes venezuelanos vindo pra cá e também imigrantes da Guiana, né? Guianenses vindo pra cá, fugindo de uma possível crise. E é claro que as forças armadas iriam aumentar significativamente a sua presença aqui na região de fronteira, né? Atualmente, o Brasil já tem uma presença aqui, né? Ela conta com a 1ª Brigada de Infanteria de Selva, por exemplo, aqui no Estado de Roraima, que tem os pelotões especiais de fronteira, tá? Tanto um pelotão especial de fronteira lá na fronteira com a Guiana, tanto também um pelotão especial de fronteira lá na fronteira com a Venezuela, tá? Além disso, a FAB faz constantes voos de patrulhamento aqui na nossa região de fronteira. Isso aí é normal, é de praxe, né? A FAB faz esse tipo de patrulhamento. Porém, eu acredito que essa presença e esses patrulhamentos iriam ocorrer com uma frequência ainda maior em caso de uma crise, em caso de realmente um conflito armado entre esses dois países. Aliás, eu também pedi ao coronel Paulo Roberto pra falar um pouco sobre essas possíveis consequências. Dá só uma olhada. Quais seriam as implicações para o Brasil decorrentes do surgimento de uma crise internacional lá na sua fronteira norte por conta da região desse equívoco que encontra-se em disputa entre a Venezuela e a Guiana? Tem imediato duas implicações. Uma no campo político e outra no campo militar. No campo político, a diplomacia brasileira estaria sendo testada para pacificar essa questão o mais rapidamente possível. O que, aliás, é uma tradição de nossa diplomacia atuar como mediadora de conflitos. Aliás, o que o atual governo tentou fazer lá na guerra russa-ucrânica. Portanto, agora aqui na América do Sul, realmente o Brasil, a diplomacia brasileira, deveria mostrar a sua competência nesse papel de pacificar conflitos. E no campo militar, as forças armadas certamente iriam acionar um dispositivo de alerta defensivo lá na fronteira norte, porque a região desse equívoco é contigo às fronteiras do Brasil. Portanto, ficamos assim com essas ideias para nós melhor acompanharmos essa questão entre a Venezuela e a Guiana. Um forte abraço para todos, os saudações do curso Arrindicebe e do canal Elite Vida. Então, meus amigos, vamos continuar aguardando e acompanhando essa situação, né? Inclusive com esse referendo que vai acontecer agora no início de dezembro e torcer para que essa situação seja resolvida de forma diplomática para que não exista uma guerra aqui na América do Sul. Afinal de contas, uma guerra não é boa para ninguém, né? Muitas pessoas morreriam. A gente teria um agravamento, como eu falei, na crise migratória aqui no estado de Roraima, tá bom? Então, não é isso que a gente quer. A gente espera que isso seja resolvido na diplomacia. E, inclusive, a gente espera que o Brasil desempenhe, o governo brasileiro, o Estado brasileiro desempenhe um papel importante nessa diplomacia, né? Como o coronel falou, que o Brasil venha a apaziguar, venha a ajudar que essa situação seja resolvida sem guerra e vamos torcer para que isso aconteça. Espero que esse vídeo tenha sido legal, tenha sido informativo, importante para você, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente traga outros conteúdos nesse sentido, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou sempre dar uma olhada para poder trazer novos conteúdos para vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever também no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Muito obrigado para você, um grande abraço, fica com Deus, fé na missão!